Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais não será acrescentado, aleluia, aleluia Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra Que procede da boca de Deus, aleluia, aleluia Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia